Eu queria te pedir um favor. Você não pede, você manda. Você é dona? Ah, que ótimo. Então sai um pouco. Como é que é? Você pediu pra você sair da minha própria sala? É, mas é só por um minutinho. É que eu queria ter uma conversinha em particular com a Mariana. De mulher pra mulher. Tá, tudo bem. Tudo bem, Mariana. Não precisa ter medo que ela não mora, mas não, viu? Se ela ficar muito nervosa, você pode gritar que eu tô aqui por perto. Você vai se surpreender com o que eu vou te dizer. Nós podemos ser amigas, Mariana. Eu disse que você ia se surpreender com o que eu ia te dizer. Tenho nada contra você, não, Bruna. Que ótimo, Mariana. Poxa, isso já é um excelente começo. E sendo amigas, eu posso ser sincera com você? Tá querendo o que de mim, Bruna? Não, eu não tô querendo nada. Quer dizer... O que eu tô querendo é a sua ajuda. Isso, se você achar, é claro que pode me ajudar. Mas lhe ajudar como? Eu não sou ninguém, se cheguei outro dia. Tem como lhe ajudar, não? Tem sim, Mariana. Você pode me ajudar. Mas olha, antes eu... Eu preciso esclarecer uma coisa. De amiga pra amiga. Você sabe que você não tava fazendo nada de errado no dia que eu entrei na sala do Júlio, não sabe? Não tava mesmo, não. Eu sei que não. Bom, mas você deve ter ficado pensando, poxa, por que a Bruna armou aquela cena toda se eu não tava fazendo nada, se não tava acontecendo nada? Não pensou? É, não entendi mesmo, não. Mariana... A minha relação com o Júlio tá em crise. Quer dizer... O nosso noivado tá em crise. Vai casar assim mesmo, vai? Pois é. Eu acho que eu não devo. E você? Fala-se sinceramente. De amiga mesmo. Você... Você acha que eu devo me casar com ele? Se fosse eu, não casava, não. Ele desmanchava. Pois é. É isso aí. É esse o ponto. Eu não posso se manchar um noivado com ele. Não dá. A minha família... A minha família quer esse casamento. A família do Júlio também. Eu não gosto dele. Tudo bem, você pode dizer, mas, poxa, pelas pessoas, por que você não desmancha, né? É fácil, poxa. Mas é que... É que tem o Júlio. Eu não quero, mas o Júlio, ele... Ele gosta de mim, sabe? Ele gosta muito de mim. Ele acha que gosta, Mariana. Vê se você entende. O Júlio acha que gosta de mim, porque, poxa, ele nunca namorou firme com nenhuma outra garota. Eu acho que você deve estar achando que eu sou uma maluca, né? Pra aqui te falar tudo isso, mas é que... É uma coisa íntima, pessoal, mas eu não tenho ninguém pra contar. Eu, na realidade, não tenho amiga nenhuma, sabe? Eu tô precisando de uma pessoa que fique do meu lado, que me ajude, que... Quando eu resolvi vir aqui falar com você, é que eu pensei bem... Poxa vida, todo mundo, toda vez que eu falo desmanchar o meu noivado, fica dando conta. Não me entende. Você não. Você tá chegando de longe. Você não sabe de nada, não tá envolvida na história. E, sei lá, eu acho que você é a única pessoa que pode, que pode, pelo menos, me escutar, né? Que pode, pelo menos, não me condenar antes de me julgar, sei lá. Olha, Bruna. Eu sou muito agradecida à sua família. Muito agradecida mesmo. Se eu não fosse sua avó, tava até hoje enterrada lá naquela cidadezinha. Olha, Bruna. Se puder lhe ajudar. Faço tudo. Pode contar comigo mesmo. Você pode, Mariana. Você pode me ajudar mesmo? Tá, então diga. Diga como. Vai. Conquistando o Júlio. Diga como. Não. Tá.